MÚSICA 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 Tem um jeito de sair daqui pra apanhar aquele trem, minha irmã. Eu andei pela fazenda, Neco, pra ver se tinha um jeito de você escapar. E aí? E aí que tem gente por todo canto. A casa está cercada, Neco. Porta e janelas. Eles só me deixaram passar porque a ordem dele é para que segurem você e não eu. Pois vão ter que atirar em mim se quiserem me segurar. Eu vou sair daqui de qualquer jeito, Mariquinha. De qualquer jeito. Onde é que está o Neco? Está no quarto. E a Mariquinha? Está com ele. Que cara é essa? Cara nenhuma. Você também acha que eu devia deixar aquele moleque correr atrás da sirigata? Quem sou eu para achar alguma coisa, coronel? Com licença. Como é que está seu irmão? Está lá no quarto, feito um processo. Como é que o senhor queria que ele estivesse? Eu estou fazendo a coisa certa, minha filha. Faça seu irmão entender isso. O senhor vai mantê-lo trancado em casa pelo resto da vida, papai? Não, não, não. Só até que ela é infeliz de embarcar. Até parece que ele vai desistir dela por causa disso. Se eu deixe ele sorto, ele iria correndo para embarcar com ela. Correndo o risco de levar um tiro do boné. Ou você pensa que eu durmo de botina? E os seus capangas? Atirariam nele se ele tentasse escapar? Que isso, Mariquinhas? Você acha que eu ia dar uma ordem dessa? A sua ordem foi para que eles impedissem o Neco de sair da fazenda a qualquer custo. Isso não inclui atirar. Ah, eu espero que eles tenham entendido isso, meu pai. Para que de repente não aconteça uma desgraça. Ela está certa. Eu não posso usar de violência. Muito menos contra meu filho. Agora eu tenho que usar a cabeça. A cabeça. Quer ver que não tem jeito mesmo? Você botou na cabeça que tem que ir atrás dessa moça. Às vezes um pai faz aquilo que não gosta, aquilo que não acha certo, para proteger um filho. Eu dispenso sua proteção, papai. Eu não sou mais criança. Tá bom, tá bom. Nós vamos discutir. Você quer ir, você vai. Amanhã, logo cedo, eu mesmo te devo interpaldar. Você vai pegar esse mardito trem? Você ouviu? Eu não acredito. O que é que deu nele? Vamos passar direto por Baldar, que eu quero pegar o trem na outra estação. Tô lhe tentando. A gente pode cruzar com o coronel do Anésio, meu pai. Tô sabendo. Tome. Agora, me diga uma coisa. Você acha que ela vai querer se casar com a senha sem a bênção dos pais dela? A gente pede a bênção depois. Tá, tudo certo. Me dá bem, velho. Nós vamos ver no que isso vai dar. Vamos ver. É do primo Boanerges. A Belinha vem vindo pra cá. Quem é a Belinha, patrão? Ah, é a filha do meu primo Boanerges. Ela já esteve aqui algumas vezes. Está chegando hoje à noite. Cuide de arranjar aposentos pra ela. Sim, senhor. Parece que ela vai passar uns tempos. Vamos, meu pai. Corra mais. Eu não quero que o coronel Boanerges me vire. Vou fazer o que posso, senhor. Vamos direto pra outra cidade. É, pra onde eu tô indo? Eu não quero que você fique aborrecida, Belinha. Eu não quero mesmo. Porque o seu pai tá fazendo o que é certo. Você não sabe disso, filha. E depois, o Neco não é o único moço que existe nesse mundo. Não é mesmo? E depois eu aposto e ganho com você. Que você vai chegar no Rio de Janeiro e vai estar assim de moço bonito, querendo te namorar. Eu não estou preocupada com isso. Nem você ir namorando o primeiro que aparecer. Eu amo o Neco, senhora Bina. Meu pai pode fazer o que quiser. Que eu amo ele. E vou morrer amando. Você sabe que o seu pai não tá fazendo risco pro Mar, não é mesmo, filha? Por causa de quê? Porque o seu pai é um homem muito bom. Seu pai é o coronel Boanerges. Homem generoso. Justo. Amigo. Olha, ele é pau pra qualquer obra, filha. E depois, entra ano, sai ano e esse povo só tem o quê? Falar bem dele, não é mesmo? É. Eu sei disso. Então. Você acha que ele sendo esse homem justo que ele é, ele ia querer que o tesouro da vida dele, a fia dele que ele mais adora, fosse infeliz? Não. Acho que não. Então desamarra essa cara. Hã? Viagem com esse coração em paz, filha. E depois, quem sabe que um passado do tempo, seu pai não pensa melhor, ele traz você de volta. Não. E depois, pra Deus também, nada é impossível, velhinha, nada. Pode ser que ele considere melhor essa história, hã? E aceita seu amor, Coneco. E aí, cara. Nem sei como lhe agradecer, meu pai. Não, não, não tem nada que agradecer, não. O senhor foi camarada, meu pai. Me entendeu? Não me agradecer, não, que você sabe que eu não faço gosto nesse casamento, né? Mas um dia o senhor vai fazer. O senhor vai ver. Me dê um abraço, meu pai. Você é a melhor irmã do mundo, Mariquinha. Obrigado por tudo. É com Deus, Neco. Vamos deixar o Neco aqui e... Escreva mandando notícias. Esta bem. Beia sapai. Deu, 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 deu. Eu não me conformo. Eu não me conformo com isso, Zucca. O bade dele mandar-se embora não vai adiantar nada. Ele pode me mandar pra onde ele quiser. Ele pode me manter longe daqui pro resto da minha vida. Mas ele não pode mandar nos meus sentimentos, Zucca. Diacho de vida. Eu queria poder fazer alguma coisa pra te ajudar, Belinha. Mãe, eu não vejo como. Meu pai não ouve ninguém, Zucca. Meu pai está cego de ódio, cego. Ó, mãe, eu ainda acho que se o Neco gosta ou ser como parece que gosta, ele vai dar um jeito de te achar lá no Rio. Dona Belinha, seu pai manda eu vir buscar suas molas. Tá aí no chão, Chico. Pode levar. Ai, você não acredita que eu não vou fazer isso comigo, eu não acredito. Você não vai fraquejar agora, vai. Não. Você tem razão. Ele que devia estar sofrendo e não eu. Ô, Belinha. Oi, nosso pai está lá na sala esperando. Acho bom você comer alguma coisa porque a viagem é longa, filha. Obrigada, Sia Vila. Eu não estou com fome de contar de comer nada. Você tem que se conformar, filha. Se conforma porque a vida é assim mesmo. Ó, já diz o ditado. Deus escreve certo por linhas tortas. Ó, e depois? Se esse moço tiver no seu destino, não tem nada nessa vida que vai separar vocês. Não adianta a senhora ficar falando isso agora, mãe. Só ela sabe o que ela está sentindo. E eu acho uma judiação que seu pai está fazendo com você. É, porque se fosse comigo, eu ia espernear. E eu ia fazer o diabo. Eu não ia redor o pé daqui, mãe, nem amarrada. Ai, ai, Azucar. Azucar, o que é o seu aconselho que se dê pra mim não é uma hora? Desce lá. Mãe, eu não estou dando conselho, mãe. Eu só estou falando o que eu ia fazer se fosse comigo. Olha, Belinha. Eu não vou nem ir lá na estação. Que é pra não chorar de pena do ser. Vai aqui, Belinha. Você não liga pra quem essa destrambaiada falou, viu? Que ela anda meio destrambaiada das ideias. Agora, você não. Você é uma moça que respeita os pais que tem. Tem juízo. Vai lá no espelho, vai. Tão jeitinho nessa cara linda que você tem. E daqui a pouco você vai ter que ir lá pra estação viajar. Não é mesmo? Hein? Ló, pode não parecer. Mas o seu pai está fazendo tudo que é certo, filho. E você vai ver. Que no futuro vai ser tudo de muito bom, você. Fale, filho. Não fica assim. Por que você é tão bonita pra chorar desse jeito, Belinha? Não fica assim, foi. Não fica. Não fica assim. Não corta meu coração, filho. Não fica assim. Não fica assim. Já estamos em cima da hora. Pelo amor de Deus, estamos em cima da hora. Tá certo. Eu só vou buscar minha filha e já volto pra mim. Eu espero vocês aqui na estação. Pode deixar. Já estou aí. Já estou. Já estou. Como vai, senhor? Olha, boneca! É, maqui. O que você está fazendo, meu pai? A boneca vai dar uma foto que eu quero ter uma pronta com esse sujeito. Ah, pelo amor de Deus! Faz o que eu estou dizendo, mina, vai! Cara! Ó, bom dia, coluna boa nossa. Diva, dona Beguinha. Olha, mulher, precisamos ter uma pronta. Outra hora, colegas do tiro, outra hora? Não, não, não. Eu acho bom o coronel ouvir o que eu tenho a dizer, antes de fazer o que vai fazer. E eu... O que é que é? Fala o que é que você quer. Bom, o coronel não acha que meu fim não serve pra sua filha, né? Acho ou não? Eu tenho certeza. Bem, como o coronel acha isso e não faz gosto nesse namoro, e o coronel nunca queria aceitar que eles um dia se casassem, tá certo? Mais que é certo. Bom, e é por isso que o coronel tá mandando a sua filha embora daqui, não é isso? É, é, é por isso. Agora, o que diabo, você tá fazendo tanta pergunta, mas desembucha logo, homem. Não, como eu também não faço gosto desse namoro do Neco com a velhinha, por causa do sangue ruim que ela traz nas veias. Mas é bem isso, ou você veio aqui pra puxar a briga, orzoceno? Que puxar a briga, o quê, coronel? Que isso? De jeito maneiro, eu tô de... Sou de paz. Eu vim lhe fazer um favor. Um favor que eu não devia fazer. Mas vou fazer, porque eu acho bom pra mim, acho bom pra você. Então fica aí, você volteando, volteando. Me desembucha, senhor. Correto, é a carma. Se a gente tiver um entreveiro aqui, sua filha vai pegar o trem e aí, nesse caso, eu... Nesse caso, o quê? O que é que tem se ela pegar o trem? Bom, tem que... Tem alguém esperando ela na outra extração. O que que é? O que foi? Você tem carma que eu sou pegando aqui? Caramba, vem cá, você pensa que eu sou bobo? Você pensa que você pode me enganar, você chega agora, filho? Fome, cara, não embarca mais, não nesse trem. O que que é isso, por lá? Por que... Ela sabe muito bem o que é que é. Ela não sabe não, velhinha. Um coxomitilógico é... Uma coxa, uma coxa, uma coxa, uma coxa. Cara, uma mulher que você entendeu? Esses dois porteiras querendo me enganar. Cara, não. Fazer de trouxa, teu pai não vai fazer não. Para, pelo amor. Então o que que houve? Ouvem, ouvem, que os dois estavam de combinação. É. Não, pelo amor de Deus, não está carma. Não está carma, sacou. De combinação. Fica ela aí. Com essa carinha de triste, de cortar o coração da gente. E aquele outro lá, moleque espivetado, desgravado, estava esperando ela. Lá no trem, na outra estação. Ele está lá, papai? Tá. E vai me dizer que você não sabia. Sou descarada. Calma, primo, calma. Descontrole. Eu juro que não sabia, papai. É, sei. Por tudo que é mais sagrado. Mas eu estou feliz. O que você tem que falar com a cara? Me fala com a cara, isso? Calma, vou te largar, vou te largar Vou te largar, vou te largar Arrampa, sinta, me dá uma coça Eu vou te ver, meu, que é roupa Nosso amor é ouro só e é rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar As flores em nosso unido Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração Somos o que eu jamais quero acordar Acabei o trem em mais de cinco minutos esperando vocês Você não avisou ele, Chico? O senhor mandou as malas, não mandou avisar ninguém? Mas vai ser burro assim no inferno! O senhor mandou você pegar as malas dela de volta? Você tinha que ter deduzido que ela não vai embarcar mais só Desculpa, por ali, mas eu não tinha pensado nisso Vai que? Não tinha pensado nisso só não Você não tem, é o hábito de pensar, Chico, né? Ô compadre, a Belinha vai embarcar? Uhum, vai, claro que vai Só que não vai mais pra onde ela ia antes Ela não vai mais lá pra casa, primo? Vai não, primo Vou arrumar outro rumo pra ela É melhor você pensar bem antes de fazer alguma besteira Eu já pensei, primo E só eu é que vou saber pra onde é que ela vai É, pra ninguém me fazer bebê-se outra vez Ele está dizendo que Vai levar a Belinha para um lugar que só ele e mais ninguém sabe onde é, primo Como assim? Ele não vai levar ela pra casa do teu pai? Pode ser que até leve, primo Mas não é isso que ele está dizendo Uai, quer me matar? O Bonnerge quer me matar É, pelo amor de Deus, primo Eu já falei que pode ser que ele esteja despistando Vamos esperar ele voltar, não é mesmo? Aí eu vou com você Mas sou capaz de deixar reto se você não quiser me levar de automóvel Mas que eu vou ter uma conversa com o Bonnerge Antes dele embarcar, Belinha Isso eu vou Seu Vigário, antes de... Ô Cristo Antes de embarcar, minha filha Eu queria mesmo ter um... Ter um dedo de prosa assim com o senhor Como eu estou tendo agora Para me aconselhar Para tirar umas dúvidas que estão aqui assim O senhor sabe como é Aqui, comigo mesmo, essas dúvidas Sobre o que está certo O que está errado Está certo, coronel Muito bem Eu sou todo ouvidos Bom O senhor sabe o quanto eu gosto da minha filha Belinha Evidente Claro Todo mundo sabe Então, então Por isso mesmo é que eu quero me aconselhar com o senhor Para saber se eu vou botar num lugar assim E que no futuro esse lugar não possa dar para ela assim Nenhum sofrimento Espera aí Eu não estou lhe entendendo agora, coronel Eu pensei que o senhor estava levando sua filha Para a casa do pai do doutor Luiz Ia, ia, vai para lá Ia, ia Mas não vou mais Era uma coisa para ninguém saber agora Todo mundo sabe Não Sim, sim Senhor Ricardo Sim Pois é Por favor Me diz com sinceridade Como é que a vida Num convento É, por que que Por que que o amigo quer saber? Primeiro me responde a pergunta, pelo amor de Deus Depois eu explico Vai me dizer que é o senhor Não vou dizer nada Eu não estou falando nada Eu estou pensando nada Eu estou só Senhor Ricardo Eu estou aqui Com a cabeça Sim Então estou pensando Considerando umas ideias É O filho do Justino foi atrás da sua filha Não é, coronel? É por isso que o senhor não embarcou ela hoje de manhã No trem como estava combinado Mateu senhor, senhor vigário Eu o que? Mateu senhor me traindo Eu traindo? Olha só É que O senhor está sabendo então dessa historiada toda De, 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 de verico, né? E nem me fala nada Você controla, coronel? Ele não me controla, senhor A única coisa que eu sei É o que Dona Emenizena me contou A sua mulher ontem O que foi que ela disse? Que por causa do neco O coronel estava levando Belinha Pra casa do seu primo Joaquim No Rio de Janeiro Nem só isso Não Também disse que O que? Não achava certo o que o senhor estava fazendo Aliás, eu pude perceber Que ela está muito brava com o senhor Bom Depois eu me entendo com ela Sim, sim, sim E olha Se prepare Porque ela está por conta É E vai fazer um fuzuê danado Se o senhor internar sua filha Num convento Um barra se vai O padrinho mandou o pai passar um telegrama pro pai do Dr. Luiz Dizendo que é pra ele não esperar Que você não vai mais pra lá Quem sabe ele não desiste de levar você embora, né? Duvido muito A gente não pode perder as esperanças Vamos ver o que ele resolve Quando ele voltar lá de Vila da Mata Eu queria tanto saber o que está acontecendo com o neco Ele deve ter embarcado E visto que você não estava lá Ele deve ter descido na próxima estação Bem, se ele for esperto Foi isso que ele fez Ai, eu precisava tanto falar com o neco Se você tivesse coragem de fugir com ele E eu dava um jeito de tirar você daqui sem ninguém ver Você não tem coragem, né mesmo? De quem é, Zucca? Ah, de largar tudo e ir embora com ele Não Seria muita loucura E eu estou pra ver alguém mais covarde que você Não é covardia, Zucca É o que, então? É respeito Apesar de tudo, eu tenho amor e respeito pelos meus pais Eu não seria capaz de fazer uma coisa dessas nunca Sua mãe até que merece Mas o seu pai... Ah, não fale assim, Zucca Se eu estivesse no seu lugar Eu já tinha jogado tudo pro alto pra viver esse amor E não ia sentir culpa nenhuma Você é maluca Das vezes É preciso ser maluca Pra não ser infeliz Sua mala está no automóvel, Bruno Ah, obrigado, Bruno, obrigado E me diz uma coisa Como é que está merecendo? Aborrecido que só vendo Ah, preocupado também Queria a todo custo vir comigo Quê? Ameaçou até vir de carroça caso eu não trouxesse Pelo amor de Deus, primo Eu consegui acalmá-la, primo Mas sei como é que tem custo? O estado dela... Eu sei que é tudo ao custo que puder Porque no estado dela, se ela me pega as estradas aí É um perigo Quer saber aonde você quer levar a sua filha Ah, mas isso eu não conto nunca Pra ninguém Bota e eu com a guarda-chuva E eu só trago belinha devorta No dia que acabasse essa história do namoro Vamos embora, vamos embora Mas tem muito chão pela frente Me fecha essa janela Me ajuda aí, vamos lá Falta falta pra gente chegar em Paldalho Até a Paldalho tem um par de levo Eu não vou em tela, não O moço vai ter que descer de banda Olha a galinha adiante que é onde eu vou ficar Dá pra imaginar uma coisa dessa, não é? Ela é uma menina Ele é um moleque, um frangote E os dois planejando de fugir Pra se casar sem meu consentimento Mas me diz isso, compadre Olha e diz pra mim Não é o caos de eu pegar esse moleque Pelo escondido e dar uma coça nele Eu vou lhe dizer uma coisa, compadre Com toda a franqueza, viu? Para! Porque o compadre até tá meio mole demais, viu? E não é verdade? Pois é E eu como pai de uma menina moça também Sei o que o compadre tá passando E vou lhe dizer, vou lhe dizer mais Se isso tivesse acontecendo com a minha azuca Eu já tinha perdido a cabeça Mas você deu sorte com a menina, viu? Mesmo porque Tobia Tobia é um homem bom É trabalhador É honesto E a gente minha É a verdade, compadre E graças a Deus, viu? A minha azuca Vai fazer um casamento Que é do meu gosto, compadre Viu? Então O que é que foi, primo? Tá de um jeito aí Não tá gostando da conversa, não? Não é nada disso, primo Na verdade eu não concordo muito Com o que você está fazendo com a Belinha Ah, mas que? Mas é só filha, mas É minha filha, mas o quê? Eu vou relevar o que Vou relevar o que você tá dizendo aí Porque você ainda é muito moço E ainda não é pai Porque se fosse pai Olha, primo Não vamos não Porque senão eu vou começar a me zangar com você Você pode até não gostar, primo Mas acho que seria muito mais simples Se você concordasse com esse namoro Mas não me diga bobagem, primo Os dois não tem nada a ver Com as suas pendengas políticas, primo Vem Deixa que os dois sejam felizes juntos Dê uma chance a eles O que é que é de eu não ser pra falar essas coisas? É que eu acho que as pessoas devem ter o direito De viver ao lado de quem amam de verdade, primo Infelizmente ou felizmente No caso da sua filha Essa pessoa é o filho do Coronel Justino O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente... Mas é... É do... É de todo lado Mas que torrão Mãe mandou pra você Toma Obrigada, Azuca Teu pai tá lá na sala Discutindo com o doutor Luiz por tua causa Como se fosse adiantar alguma coisa Ele é uma boa pessoa, não é? Ele quem? Teu primo, Moara É Ele é um amor de pessoa Pena que tenha chegado no meio de tanta confusão Ele é um... Ele é uma boa pessoa E o do mundo Ele tem ngo Ele esqueceu Ele foi Fijo santíssimo. Boa noite, Ico. Você tá querendo o que aqui? Vejo um copo d'água e um quarto pra eu posar essa noite aí no hotel. Dissença. Toma aqui seu copo d'água. Você aguarde aqui que eu vou lá falar com o seu Zé. Licença. Deve ter batido o remorso e ele acabou desistindo de levá-la embora. Só pode ser isso. Seu Zé, será que eu podia ter dois minutinhos de próxima consigo? Fala, o que que é? É porque o assunto é meio complicado? Será que não podia ser só eu e o senhor sozinho? Chico... Arrindo esse tonto. O compadre é como se fosse da família. Bom, é que... É que tem um sujeitinho lá na venda pedindo posada. Me diga que aquele infeliz veio bater aqui. É, foi sim. E o coitado deve ter andado no bão pera de chão porque ele tá cansado como o quê? Você manda ele embora, Chico. Padre... Pera um pouco. Pera um pouco o quê? O senhor... Desculpa. O senhor tá pensando, por acaso, em dar acolhida a ele aqui? Não. O Neco deve ter andado um bocado de Legos até chegar aqui. Foi que ande outro bocado até chegar lá na fazenda do pai dele. Acabou! Não, não. Não, não. Não, não. Ai! Que susto! Se alguma... E corre lá na sala, que o Neco tá lá na venda pedindo posada. Ai, meu Deus! Ai, gente! A Zucca me ajuda aqui, anda! Vem! Fecha, Zucca! Fecha, fecha! Um desgramado deve ter farejado que a Belinha tá aqui. Esse é o único hotel da cidade, primo. E eu sei continuar defendendo ele, né primo? Você não vai querer que ele vá pra casa a pé a essa hora, primo. Isso não tem cabimento. O coronel Justino vai ficar por conta se ele souber que o senhor não deu posada pro filho dele. Mas esse... Que coisa! Aqui, compadre. Você... Você tá aí no seu direito pra decidir o que que é? Bom, é uma situação indelicada, né compadre? Por causa do adiantado da hora. Se fosse mais cedo, a gente até arrumava um jeito do rapaz ir embora pra fazenda. Mas tá no seu direito. Se o senhor quiser receber o moço aqui... Comadre, não é questão de querer ou não querer. Porque querer mesmo não quer. Mas tá no seu direito. Eu entendo. Eu entendo essas coisas, entendo. Tanto que entendo que... Vocês estão à vontade pra resolver isso aí. Mas da minha parte eu pego minha filha aqui, mais o meu primo aqui... E vamos pegar o artomórfico... Que isso? Nós vamos dormir e eu... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, compadre. O senhor, desculpa nós. Ô, compadre, nós não podemos fazer essa desfeita pro senhor. Não podemos e não queremos. Ô, Chico. Você vai até lá e dispensa, rapaz, viu? Espera um pouco, senhor senhor. Você não se meta, primo. Pelo amor de Deus, não se meta. O que que eu faço agora, senhor senhor? Mas... O que que eu faço agora, senhor senhor? O que que eu faço agora, senhor senhor? Quer mesmo saber o que eu... O que que você vai fazer? Quer? Quer que eu diga? Não, não. Vai lá e faz o que eu mandei fazer. Vai, ô, estrupício. Vai. Eu já tô aqui, licença. Por favor. Vai, Deus. Acho que é moleque, senhor. É que você não fosse mais voltar, Chico. Desculpa, doutor. É que... Não tem lugar. Como não tem lugar? É... O... O último trem que teve aí... Tava a pinhada de viajante... E o... O hotel tá lotado. Eu preciso de lugar pra dormir, Chico. Qualquer lugar serve. Eu vou lá falar com o senhor. Não, não, não. O senhor não pode. O que está acontecendo, Chico? A Belinha está aí. Ela está aí. Ela está aí. Ela está aí. O pai dela tá aí. O doutor Luiz. E ela também. Então o senhor pega suas coisas e segue seu rumo. O senhor não quer complicar mais ainda as coisas. Eu não saio daqui antes de ver a Belinha. Boa noite, coronel. Boa noite, seu Zé. Tia Bina. Quem foi que lhe convidou a entrar, moleque? Isso aqui é um hotel, não é? O hotel que tá lotado. O Chico não falou pra você, não? Ele não me parece lotado, coronel. Você tá chamando quem de mentiroso? Eu não estou chamando ninguém de mentiroso. A menos é claro que alguém tem inventado essa história para que eu não saiba que a sua filha está aqui com o senhor. Pois por seu governo, rapazinho, minha filha tá fora da cidade. É. Tive que mandar minha filha pra fora por sua causa. O senhor mandou ela embora como, coronel? Isso não lhe diz respeito. Bom, se é assim, não vejo porque seu Zé não possa me hospedar aqui. Eu estou cansado e estou morrendo de fome. Eu posso arrumar um prato de comida pra ele, não posso? Pelo visto, a viagem da sua filha foi curta, coronel. Quem foi que mandou o Zé sair do quarto? Volta pra lá! Me deixe falar com ele, papai, dois minutos, por favor. Se você não me desobedeça, belinha, volta pro quarto. O senhor pode fazer o que quiser comigo, depois que eu me despedir dele. Antes não! Calma, menina, você não se atreva! Não! Não se atreva! As coisas, primo! Por favor! Por favor! O senhor não se atreva, menina! Oi, filha! Minha, eu soube descer seu pai, filha! Vem! Eu levo você pro quarto! Calma! Vamos conversar lá na venda! Vamo, por vamo! Vamo tomar um pente, você tá nervoso! Vamo, vem! Diabo de moleque atrevido! Carma! Carma, compadre! Aqui ele não fica! Diacho! Chega de confusão, merda! Chega de confusão! Se ele pensa que me mete medo, está muito enganado! O primo ficou furioso quando soube que você ia embarcar no mesmo trem que a Belinha. Quem foi que contou isso a ele? O seu pai. Ele contou também que vocês estavam planejando se casar escondidas. Que hora era essa eu devia ter adivinhado? Era bom demais para ser verdade. Se você não tivesse ido atrás da Belinha a essa hora, ela estaria lá em casa, com meu pai e a Pequetita. Agora só Deus sabe aonde o primo pretende levá-la. Se ele pensa que eu vou desistir dela por causa disso, ele está muito enganado! Escute uma coisa, Neko. Se você gosta mesmo da Belinha, não complique mais a vida dela. Deixe tudo como está, pelo menos por enquanto. Ele não tem o direito de levar ela embora, Luiz. Direito sim, Neko. Ele é o pai dela. Tem todo o direito do mundo. Você me faria um favor, Luiz? Um favor de amigo? Se ele estiver ao meu alcance... Me ajude a tirar ela daqui. Maluco, Neko. Maluco, não. Desesperado. O doutor não me compra uma briga dessa. Eu não poderia nem se quisesse, Chico. Escute, Neko. Eu prometo lhe ajudar. Mas você vai ter que me prometer não cometer mais nenhuma loucura. Está bem? Chico. Tem algum lugar que ele possa passar a noite? Se ele não for de luxo, ele pode ficar lá em casa. Você tem que obedecer ao seu pai, Belinha. Ele sabe o que está fazendo. Sabe o que, mãe? Se ele está separando ela do homem que ela ama. Azuca, isso é modo de falar. Azuca tem razão. Meu pai não está se importando com o que eu sinto. A única coisa que interessa para ele é manter a rivalidade política com o Coronel Justinho acesa. Não, não faz assim não, filho. O seu pai é um homem muito bom. O seu pai é um homem justo. Meu pai pode ser bom e justo com os outros. Mas ele não está sendo comigo. E então, Prêmio? Ele já foi embora? Foi. Foi dormir na casa do Chico. Amanhã ele segue para a fazenda do pai. Certo. Compate, você me faz um favor? Claro, até dois. Me vê a chave do quarto onde a Belinha está dormindo. Seguro morreu de velho. Você tinha razão, Azuca. Eu devia ter fugido com ele enquanto eu podia. Pois é. Esse arrependimento matasse. Para onde será que seu pai vai te levar? Eu não sei. Seja lá onde for, eu não vou ficar lá muito tempo não. Na primeira oportunidade que tiver, eu fujo de lá. Posso entrar, prima? Entra, prima. Bom, parece que a confusão acabou. E o Neco, primo? Com muito custo, eu consegui acalmá-lo. O homem parecia uma onça enjaulada. E onde é que ele está? Foi dormir na casa do Chico. Se você quiser, eu te levo lá. Quando todo mundo te ver dormindo. Não esqueça isso, Azuca. O primo Boanés vai trancar o quarto antes de dormir. Por motivos de segurança, segundo ele. O que eu acho? O melhor que a gente tem a fazer é deixar essa tempestade passar. Daqui a pouco o primo vai ficar mais calmo. Quem sabe, com um jeito, eu não consigo convencê-lo a mudar de ideia e aceitar esse namoro. Me ouvirem dar boa noite? Por que você não vai me tomar a benção? Sua benção, meu Pai. Deus lhe abençoe. Eu vou ter de fazer isso. Pelo seu próprio bem. Eu nunca vou perdoar o Senhor por isso. Eu sei. E é o preço que eu vou ter de pagar. Por ele querer tanto bem. Maralhão. Bom, noite. Vai por favor de fechar minha casa aí? Eu tenho que ir voando lá pra venda que o senhor Zé já deve estar cheio de jeito comigo. Me senta. Se você aparecesse na estação ia ser uma confusão com o primo. Discute o que eu estou lhe falando. Foi melhor assim. Eu nem pude me despedir dela, Luiz. Quando ele voltar eu descubro pra onde ele mandou a Belinha e lhe digo. Eu duvido que ele lhe conte. Ele é teimoso, feito uma mula. De qualquer forma, ele não vai conseguir manter a Belinha muito tempo longe de casa. A Prima Belenciana não vai deixar. Espero que você tenha razão. Vamos? Vamos. Tem certeza que não quer mesmo entrar? Tenho, Neko. Outra hora, quem sabe. Eu quero voltar rápido para a fazenda para tranquilizar a prima. Você pode imaginar o jeito que ela ficou depois de toda essa confusão. Diga a ela que eu sinto muito, Luiz. De verdade. Eu digo, Neko. Em ter. 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 e embarcar atrás daquela fura. Agora, o que aconteceu depois, você vai ter que me contar, porque eu ainda não estou sabendo de nada. O senhor é mesmo incrível. Eu não sei como ainda tem gente que pode ser tão inocente a ponto de acreditar no senhor. Olha lá como fala comigo, moleque. Eu não vou lhe perdoar nunca, papai. Mas perdoar por quê? O que foi que eu fiz? Não se faça de inocente! Eu fiquei sabendo de tudo e pela boca do coronel Boaneges. O senhor foi lá, meu pai, e avisou a ele que eu estaria naquele trem esperando por ela. O senhor me desculpe, coronel, mas eu já estou de saída, não é? É que esse é um assunto de família e eu não quero... Não, não, não. Senta aí, seu Chechel. Senta aí. Não estou falando nada que o amigo não possa escutar. Senhor, fique à vontade, seu Chechel. A gente termina essa conversa depois, papai. Eu passei todo o tempo esperando ela voltar. Ele me levou a ele embora, assim, de uma hora para outra. E não sei o que dizer, dona Emira Encina. O que posso lhe prometer é que eu vou ter uma conversa muito séria com ele quando ele voltar. Mas agora a senhora tem que se acalmar e pensar na criança que está para nascer. O coronel é um sujeito muito teimoso. A senhora sabe disso melhor do que eu. Mas tem um coração do tamanho do mundo. Ele mesmo não vai aguentar ficar muito tempo longe da filha. Sabe, quando a raiva dele passar, ele vai mandar buscar a menina de volta. Isso eu tenho certeza. Mesmo porque ele não vai querer que ela vire freira, não é? Como assim, seu Vigaro? Mas para onde é que ele está levando a minha filha? Para onde é que ele está levando a minha filha?